NETFLUZU Vamos falar um pouquinho também sobre jogadores famosos que passaram pelo nosso tricolor, que ajudaram aí na festa, contribuíram para a festa que vai ser belíssima da torcida no dia 4 de novembro de 2023. Vamos falar um pouquinho também sobre as probabilidades aí de formação de zaga para o jogo de quinta-feira. É, rapaziada, quinta-feira nós temos jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Você que está chegando aí agora, deixa aquele like, o like é fundamental, rapaziada. Você que não é inscrito, faça inscrição. Você que não é membro, pode ser membro, é baratinho. Você vai ter uma série de vantagens, está tudo aqui embaixo no nosso layout do YouTube, beleza, rapaziada? Dito isso, vamos então ao primeiro tema, que é esse aqui, Eduardo Barros. Em entrevista ao Sport TV, para quem não está ligado, o Eduardo Barros é o homem de confiança, o principal auxiliar, o braço direito do Fernando Diniz, que também está na seleção brasileira nesse momento e também treina, obviamente, também trabalha no Fluminense. E claro, ele conhece bastante o zagueiro Nino, não só da seleção, obviamente, mas também do Fluminense. Então ele falou o seguinte, que ele não pode cravar que o Nino estará em campo no dia 4, mas que tenha confiança que ele jogará. Portanto, eu acho que essa palavra dá um conforto muito grande. A gente fica tenso, porque não temos nenhuma informação oficial sobre o zagueiro Nino, sobre o tipo de lesão, sobre o grau da lesão. Espero que o Fluminense possa deixar isso mais claro nas próximas horas, nos próximos dias. Mas a palavra do Eduardo Barros, que é um cara muito comedido, é um cara muito sensato, é um cara que conta com a confiança do Fernando Diniz, eu acho que já é realmente bastante tranquilizador. Quero saber de você até que ponto a ausência do Nino pode comprometer o título. A gente fica bastante pé atrás por conta das opções que não são tão boas nesse momento. Coloca aqui na caixinha de comentários a sua opinião. Nosso segundo tema é esse aqui, Luiz Henrique, Matheus Martins, Thiago Silva, Caio Henrique, Rafael Sobbs e Richardson fizeram doações para a festa do dia 4 de novembro de 2023. É muito bacana a gente ver jogadores que passaram pelo nosso tricolor, criaram um vínculo, criaram um carinho, se identificam com o nosso tricolor. A gente sabe que cada um tem a sua vida, cada um tem o seu time de coração, mas se identificaram com o tricolor. Alguns desses aqui, eu tenho certeza até que se tornaram tricolores. Mas é muito bacana a gente ver que o nosso clube é marcante na vida das pessoas, é marcante na vida dos profissionais. Então, esses jogadores ajudaram e eles vão fazer toda a diferença, assim como todo mundo que doou dos valores mais modestos até os valores mais altos. Então, fica nosso agradecimento a todos. Não apenas os jogadores, mas eu acho bacana a gente ressaltar aqui os jogadores, porque isso não é comum dentro do futebol. Beleza, rapaziada? E agora a gente vai para o terceiro e último tema. A gente tem jogo na próxima quinta-feira. O Fluminense enfrenta o Corinthians aqui no Maracanã. O Fluminense que tem ainda, claro, alguns jogos antes da final. Todo mundo pensando na final do dia 4 de novembro. E, obviamente, a gente tem alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro. São quatro jogos. O primeiro aí é contra o Corinthians. Jogo importante pra caramba. O Fluminense precisa pontuar. Perdeu faz muito tempo, é verdade. Mas perdeu a última partida, inclusive, para o Botafogo, rival aqui do Rio de Janeiro. E nós temos aí o problema da zaga, né? Que falei aí, já projetando o dia 4. Mas agora, quinta-feira, o Fluminense tem aí a missão de vencer o time paulista. E tem esse problema na zaga. Pra formar a zaga ali, provavelmente, ao lado do Felipe Melo. Então, segundo o Lance, que fez aí uma análise, pela ordem de probabilidade, nós temos Marlon, André sendo recuado ou David Bright. Essas são as opções do técnico Fernandes Nis para a formatação da zaga do Fluminense. Eu quero saber de você, amigo tricolor, qual dessas opções você fica mais tranquilo. Eu gostaria de ver o Marlon mais minutos em campo, até pra que ele possa ganhar mais ritmos, mais ritmo, perdão. Ganhar mais minutos aí, sim, no plural. Porque é um zagueiro que a gente sabe que qualidade técnica tem pra caramba, mas não vem atravessando uma boa fase, talvez até por poucos minutos em campo. Então, eu acho que ele pode começar a ser testado a partir de agora, nos próximos jogos também, visando, quem sabe, até ser uma opção lá no dia 4, caso o Nino não se restabeleça. Mas, vou torcer pro Nino se restabelecer. Beleza, rapaziada? Então, mais um Drops pra conta antes de sair. Não se esqueça, deixa aquele like, porque o like é fundamental. Saudações, tricolores. E até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho